Olá, muito bom dia, eu sou Carla Vatier, hoje é segunda-feira, 10 de junho. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia com muita informação e serviço para você. Confira os destaques desta edição. Liberada a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. A Aeronáutica inaugura sala para monitorar aeroportos das cidades que vão sediar a Copa América. No Congresso, a expectativa é pela apresentação do relatório da nova Previdência. Previdência. Fique com a gente, porque o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Inaugurada hoje a sala de comando e controle para monitorar as operações nos aeroportos das cidades que receberão os Jogos da Copa América. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com a repórter Alessandra Lago, que tem as informações para a gente. Oi Alessandra, muito bom dia para você. Olá, bom dia Carla. Então, a sala Master de Comando e Controle aqui no Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea no Rio de Janeiro vai monitorar e gerenciar operações de aviação civil durante a Copa América. A competição acontece em cinco capitais brasileiras entre os dias 14 de junho e 7 de julho. A sala vai fazer a integração e o compartilhamento de informações em tempo real para todos os aeroportos que atenderão as cidades-sedes. O objetivo desse monitoramento é evitar que a dinâmica dos aeroportos seja afetada durante o torneio por conta do aumento do fluxo aéreo e, além disso, garantir a segurança. Vão trabalhar aqui durante a Copa América profissionais do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, da Secretaria de Aviação Civil, da Agência Nacional de Aviação Civil, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, além dos representantes das concessionárias dos aeroportos. Os jogos da Copa América, Carla, vão ser realizados em Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e São Paulo, além do Rio de Janeiro. E é importante lembrar que é a sexta vez que o espaço está sendo ativado. A Sala Master foi criada em 2012 para Rio 2020 e foi acionada nos grandes eventos. Carla. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Ministério da Defesa está completando 20 anos e vai ter cerimônia para comemorar. Além de coordenar o trabalho integrado das Forças Armadas, a PASSA também atua na cooperação com os demais setores do governo. A repórter Luana Karen tem outras informações ao vivo para a gente. Oi, Luana, bom dia para você. Olá, Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O Ministério da Defesa foi criado em 1999 para reforçar a articulação das Forças Armadas e melhorar a relação com as outras áreas do Estado. Entre as atribuições do Ministério está estabelecer políticas ligadas à defesa e à segurança nacional e dar o direcionamento à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. A pasta, que conta com a participação de civis e militares, também supervisiona o serviço militar e as atividades de cooperação internacional na área da defesa. Na cerimônia de comemoração dos 20 anos, será lançado o selo comemorativo dos Correios e também será entregue a medalha Ordem do Mérito da Defesa a 231 personalidades e instituições. O presidente Jair Bolsonaro vai participar dessa cerimônia, que acontecerá às 4 da tarde, no Clube Naval de Brasília. Antes disso, o presidente Bolsonaro recebe o ministro da Educação, Abram Veitral, pela manhã aqui no Palácio do Planalto. E na parte da tarde, o presidente se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Carla, voltamos com você. Obrigada, Luana, pela sua participação. E no Congresso Nacional, dois temas devem movimentar a semana por lá. A apresentação do relatório da nova Previdência na Comissão Especial e a votação do crédito extra de 248 bilhões de reais para o governo pagar despesas obrigatórias. Assunto para a nossa repórter Selma Dias. Selma, bom dia para você. Com certeza vai ser uma semana bem movimentada aí, né? Sem dúvida, Carla. Bom dia a você e a todos. Olha, o crédito extra está na pauta de amanhã para ser votado primeiro na Comissão Mixta de Orçamento e depois numa sessão conjunta de deputados e senadores. Trata-se daqueles 248 bilhões de reais que o governo quer capitalizar para pagar as dívidas com despesas obrigatórias. Sobre a reforma da Previdência, aquele relatório que a gente estava aguardando para hoje só vai ser conhecido na próxima quinta-feira. Amanhã o relator Samuel Moreira tem reunião aí com governadores para decidir se mantém ou se retira estados e municípios da proposta. Na quarta-feira a conversa será com líderes partidários, além de técnicos legislativos que estão ajudando a formatar então esse parecer. Ontem Samuel Moreira falou sobre essa proposta, adiantou alguns pontos, disse que pretende criar mais uma regra de transição para quem está prestes a se aposentar, né? E além das quatro já previstas na proposta original. Sobre o regime de capitalização, ele disse que a ideia é manter com alterações, incluindo por exemplo uma contribuição patronal, mas ele também deixou claro que se não houver consenso, essa parte pode sim ser retirada do texto. Essas são as informações aqui do Congresso, a gente vai continuar acompanhando essa pauta e eu volto com você, Carla. Obrigada, bom trabalho aí para você. A Receita Federal abriu hoje consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda e também a lotes residuais de anos anteriores. O dinheiro estará na conta dos contribuintes no dia 17 de junho. São mais de 5 bilhões de reais, segundo o Fisco. E para saber se teve a declaração liberada, é só acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no número 146. E em São Paulo, a semana começa com vacinação contra o sarampo. A meta é imunizar quase 3 milhões de pessoas. Vamos então até lá conversar com o Ricardo Ferraz. Oi, Ricardo, bom dia para você. Quem é o público-alvo dessa campanha? Bom dia, Carla. Bom dia a todos que acompanham o Brasil em Dia. São justamente aquelas pessoas que têm entre 15 e 29 anos de idade, Carla. A parte da população que mais está propícia a adquirir infecções. O Ministério da Saúde decidiu fazer esta campanha em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Já que somente este ano, São Paulo registrou 51 casos da doença. Ano passado, o Brasil viveu a reintrodução do vírus do sarampo, vindo principalmente do exterior, Venezuela e também outros países. E viveu um verdadeiro surto. Foram mais de 10 mil casos registrados. A meta da campanha é vacinar 95% da população. Começa hoje, vai até o dia 12 de julho, sendo que o dia D, o mais importante, quando as ações se intensificam, será o dia 29 de junho. A vacina tríplice viral imuniza a população, além do sarampo, contra os vírus da cachumba e da rubéola. Ela é gratuita, está disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em praticamente todas as UBS dos municípios brasileiros. Pelo calendário do Ministério, essa vacina, originalmente, ela é dada às crianças quando elas completam um ano de idade. Portanto, se por algum motivo você que está nos assistindo não tomou essa vacina, é importante que o faça, não dá para perder essa oportunidade. E não tem desculpa, não adianta ter medo de injeção, viu, Carla? Tá certo, Ricardo. Obrigada, bom trabalho aí para você. Os profissionais do Mais Médicos têm até hoje ao meio-dia para indicar os municípios onde têm interesse em trabalhar. Estão sendo oferecidas 2.149 vagas em 1.130 municípios de 26 estados, além de 13 distritos indígenas. Outras informações no site do programa Mais Médicos, nesse endereço que aparece aí na nossa tela. Manter a vacinação das crianças em dia é obrigação dos pais. E no caso de quem recebe o Bolsa Família, é uma das condições para ter o benefício. O Sistema Único de Saúde oferece 19 vacinas diferentes. A dona de casa, Enildes Gonçalves, tem três filhos e recebe o Bolsa Família. Ela conta que fica sempre atenta à vacinação das crianças. Meus filhos, graças a Deus, nunca tiveram urbeula, nunca tiveram catapora. Já dormiu com crianças com catapora. O povo até disse, por que esses meninos são fortes? Manter a vacinação em dia é fundamental para a saúde. As vacinas são seguras e previnem doenças sérias, como a poliomielite, o sarampo, a tuberculose e a febre amarela. Quem recebe o Bolsa Família precisa ter ainda mais atenção. Estar com a carteira de vacinação dos filhos em dia é uma das condições para continuar recebendo benefício. A gente percebe uma vacinação maior entre beneficiários do Bolsa Família do que entre não beneficiários. Isso faz com que a gente perceba que o programa está no caminho adequado. Para cada idade, uma prevenção. Ao nascer, vacina contra a hepatite B. Na infância, doses contra meningite, pneumonia e cachumba. Para os adolescentes, vacina contra o HPV. E para os adultos e idosos, imunização para prevenir a febre amarela, o tétano e a gripe. Um cuidado simples, importante para a vida inteira. Mais uma série de notícias falsas publicadas na internet fez com que o número de pessoas vacinadas no Brasil caísse. Naquelas pessoas que ficam com medo da vacina, procurar um profissional de saúde para realmente mostrar o que tem de verdadeiro nessas fake news. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Início de semana chegando, né? Vamos então ao nosso mapa. Olha só. Em Macapá, nós temos pancadas de chuva. Em Maceió, chuvas ao longo do dia. Em Cuiabá, também pancadas de chuva, só que na parte da tarde. Em Belo Horizonte e em Porto Alegre, predomínio do sol. Vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. Olha só, Rio de Janeiro, mínima de 17, máxima de 29 graus. Boa Vista, mínima de 24, máxima de 31 graus. E aqui em Brasília, mínima de 12, máxima de 25 graus. O site da Intercept Brasil publicou neste domingo matérias com o suposto conteúdo de chats privados de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. A publicação divulgou trocas de mensagens do procurador Deltan Dallagnol com outros procuradores no grupo de bate-papo e conversas com o então juiz Sérgio Moro durante condução do processo do triplex que condenou o ex-presidente Lula. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, divulgou uma nota sobre as matérias. A nota diz que lamenta a falta de indicação da pessoa responsável pela invasão criminosa de celulares de procuradores, assim como a postura do site que não entrou em contato antes da publicação, contrariando regra básica do jornalismo. Para Sérgio Moro, as mensagens que o citam, abre aspas, Fecha aspas. Uma mentirinha aqui, uma enrolada ali, atitudes que parecem não ter muita gravidade, mas que podem ser consideradas pequenas corrupções. Para conscientizar jovens e crianças, a Controladoria Geral da União, a CGU, criou o Game Cidadania, lançado na Feira do Livro de Brasília. Ouvimos falar muito em corrupção, seja na TV, nas redes sociais ou nas ruas. Mas será que as crianças sabem o que significa? Corrupção é quando a pessoa atrapassa aquilo dos limites. Na escola, pode acontecer de alguém pegar seu dinheiro e ser corrupção do mesmo jeito. E o João Pedro está certo. A corrupção, muitas vezes, é associada aos grandes escândalos políticos, mas é também aqueles atos que passam desapercebidos no dia a dia. Por isso, a Controladoria Geral da União lançou o Game da Cidadania na Feira do Livro em Brasília. O jogo pode ser acessado pelos jovens na internet e apresenta várias situações do dia a dia relacionadas à ética, cidadania e ao combate à corrupção. Ele vai se deparar com alguns conflitos. Por exemplo, ele receber um troco errado. O que ele faz com isso? A terceira fase é eles produzirem no celular, no tablet, um vídeo sobre ética e cidadania. Esse vídeo pode ser com a família, pode ser com os colegas da escola, pode ser com os amigos da rua. Todos os vídeos vão ser analisados por uma comissão julgadora e os dez melhores vídeos vão ganhar um prêmio de mil reais. No estande, professores e crianças recebem de graça um material desenvolvido em parceria com o Maurício de Souza. E com a turma da Mônica, aprendem brincando sobre temas como inclusão, democracia e respeito. Vou querer combater essas coisas erradas. E olha, se você ficou interessado no game da cidadania, então acesse a página da CGU no endereço que aparece aqui na tela. E a gente encerra esta edição fazendo uma homenagem às meninas do futebol do Brasil, que estrearam na Copa do Mundo da França com vitórias sobre a Jamaica com três gols de Cristiane. O jogo foi na cidade de Grenoble. E anote aí, o próximo jogo da nossa seleção feminina será na quinta-feira contra a Austrália, a uma hora da tarde, horário de Brasília. Então, boa sorte para as nossas meninas. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima semana e até amanhã. Tchau!